Os desafios da mobilidade urbana, o acesso ao transporte coletivo de qualidade para a população é uma discussão muito antiga na capital, na região metropolitana, no entorno todo. Embora avanço seja uma realidade com a modernização do sistema. A gente tem, eu sou crítico, a gente tem que reconhecer. Problemas ainda são enfrentados diariamente pelos usuários que precisam dos ônibus. Eu vejo todo dia isso. A licitação do transporte coletivo é uma reivindicação antiga de anos. E considerada a solução do problema, será? O primeiro passo para a efetivação do processo já foi dado. Vamos acompanhar? Reportagem especial Augusto Baiano e Selma Souza. A espera pelo transporte público coletivo tem sido cada vez mais difícil para seu José Evangelino. Após perder a perna e se tornar cadeirante, sair de casa nunca mais foi a mesma coisa. A gente já sai de casa constrangido, porque chega em um ponto de ônibus, às vezes o motorista não para, vira o rosto para o outro lado, faz de conta que não vê a gente, entendeu? Elevador não funciona, motorista não tem sensibilidade a gente pegar e ajudar a gente. Alguns tem, outros não, entendeu? Mas é um caos, a gente já sai de casa constrangido. Todos os dias é constrangimento em cima de constrangimentos. Em Aracaju, mais de 100 mil pessoas têm algum tipo de deficiência. Desse quantitativo, mais de 40 mil pessoas têm deficiência visual e física. Utilizar o transporte público tem sido sinônimo de desafio, seja pela precariedade de espaços com acessibilidade ou pela falta de sensibilidade do próximo. Eu moro no Parque dos Faróis, quando eu vou pegar o ônibus lá, quando eu chego lá, está quebrado o elevador. Essa semana, no dia desse, quebrou no meio, eu quebrei o elevador, quebrou no meio, ficou no meio. E agora, para eu descer, como? Uma altura? Como para eu descer? Aí, rolou para lá, rolou para cá, me tiraram nos braços para botar embaixo. Modo o quê? Modo o acesso, o acesso do ônibus. Precisamos ir e vir, como qualquer outro cidadão, como telespectador, trabalhar, estudar, ir numa praia, por lazer. Então, a pessoa com deficiência, precisamos disso. Esse é o primeiro viés, como qualquer pessoa. Então, se é oferecido ao cidadão, deve ser oferecida a pessoa com deficiência. O segundo é o cumprimento da legislação. Nós estamos com a frota sucateada para todas as pessoas, não só com deficiência. E, no tocante à relação da pessoa com deficiência, além do sucateamento de frota, a gente tem a inacessibilidade a esses ônibus. E, quando há acessibilidade, ela ainda é parcial, porque as rampas têm problemas de engrenagens. As pessoas que operam, às vezes, não conseguem operar. A barreira atitudinal com o servidor, com o funcionário e a pessoa com deficiência, no uso do transporte público, dos instrumentos de acessibilidade, também é muito limitada. A gente não está aqui acusando, apontando o dedo para a falha do profissional, mas ele precisa ser capacitado, ele precisa de capacitação também para atender a pessoa com deficiência. Diariamente, mais de 130 mil usuários dependem dos ônibus do transporte público da região metropolitana de Aracaju para se locomover. São 527 veículos, 8 terminais de integração, 97 linhas em circulação e 12 linhas que funcionam no sistema de Corujão, circulando durante o período da madrugada. O sistema vem enfrentando diversas dificuldades que se somam ao longo dos anos, comprometendo o serviço que é ofertado à população. Os ônibus são muito velhos, mulher. Muito velhos. A gente senta no ônibus, balançando, saculhando a gente. Eu acho péssimo, péssimo mesmo. Deveria ser melhor, bem melhor, viu? A gente pega os ônibus velhos, as cadeiras soltas, entendeu? Tem que ter o maior cuidado para não cair. Motoristas, às vezes, são um pouco mais educados, não são todos, entendeu? E a gente sofre muito com o transporte aqui, deveria ser melhor. Precisamos de novos ônibus, novas linhas e que o nosso prefeito faça a licitação, que é o necessário para Aracaju. Aracaju não precisa de chegar ônibus, está chegando ônibus. Nós precisamos da licitação já. Quanto mais empresas em Aracaju, a qualidade do transporte será melhor. Diversos órgãos fiscalizadores têm atuado na busca por melhorias para os usuários e os colaboradores das empresas. É uma situação realmente muito sensível. Isso tem causado diversos constrangimentos à população, principalmente por conta da própria condição de conservação da frota. Então, nós temos denúncia de veículos sucateados, veículos que rodam sem a condição de segurança necessária. E isso tem feito com que o Ministério Público não só instaure os inquéritos civis, que são os procedimentos de investigação, mas também que ajuize ações civis públicas quando não consegue a pacificação social necessária. A licitação aqui para Aracaju, neste momento, é a única solução. Não tem outra solução. Não existe jeitinho para quando se quer fazer o que é certo. A licitação vai trazer direitos e deveres, tanto para as empresas, quanto para o poder público. Se o poder público, por exemplo, quiser dar um benefício a mais à população, diminuindo a passagem, na licitação vai ficar bem claro que o poder público vai ter que arcar com essa diferença. É o que a gente chama de tarifa pública e tarifa técnica. Na licitação é definido tudo. É um documento jurídico, é um papel pessoal, um documento jurídico, onde define direitos e deveres. Para as empresas, não estão rodando, troca. Não estão prestando bom serviço, troca. E também para o poder público, não está fiscalizando, não está regulando, está querendo trazer muita gratuidade sem trazer uma contrapartida, o poder público também vai ser questionado diante desse documento jurídico chamado licitação. São muitos os caminhos a se percorrer em busca de uma mobilidade urbana efetiva. Um dos principais atalhos para isso é por meio da licitação do transporte público municipal. Além de garantir e estabelecer parâmetros na qualidade do serviço que é ofertado à população, a licitação também vai ajudar a reduzir os custos da gratuidade nas passagens. No processo licitatório pode-se discutir, além de fontes de custeio, para até reverter em próprio investimento no transporte, pode-se discutir também a operação do serviço como um todo. O redesenhamento, quem sabe, das linhas, do mapeamento dessas linhas. Também a prioridade para o transporte, que isso é essencial. Um dos maiores reclames da população é a agilidade na prestação do serviço do transporte. Para se promover essa agilidade, um cenário que é retrato em todo o país. É necessário se ter a prioridade para esse veículo. Então, a gente está falando de um veículo que transporta e é responsável por 75% dos deslocamentos diários. E ele vai utilizar 25% das vias, em média. Então, é necessário que se haja a prioridade do transporte nas vias para dar uma maior fluidez. E isso, com certeza, deve ser tratado também. É importante que seja tratado também no processo licitatório. Enquanto não há a licitação, enquanto ela não se materializa, não sai do papel, quem sofre é a população que precisa de um transporte público de qualidade. Basta que você olhe em outras cidades. Outras cidades que têm o transporte licitado, a qualidade é bem diferente e bem superior à que temos em Anacaju. Através da licitação, é possível rediscutir, analisar com critérios técnicos toda a linha viária, toda a oferta de serviço da nossa cidade e região metropolitana. Revena a cobertura de serviço na cidade como um todo, a oferta, a quantidade de linhas e de veículos. São melhorias que virão através da licitação, mas isso por si só não é o suficiente para a gente conseguir vencer a grave crise que passa o sistema no Brasil como um todo. A utilização das gratuidades cresceu 78% de 2022 até os primeiros meses de 2023, algo que tem impactado diretamente no orçamento das empresas e no preço da passagem final para o usuário. Todas essas gratuidades hoje são amparadas pela própria tarifa de ônibus, amparadas em parte, porque a nossa tarifa ainda não é uma tarifa técnica na íntegra, certo? É uma tarifa que foi calculada com a base técnica, mas ela não consegue ser aplicada ainda como foi vista na base técnica. Mas ela é amparada, é ela que ampara esse custo com a gratuidade nesse momento. Então, ou seja, o passageiro que paga a sua tarifa é quem é responsável pelo pagamento das outras gratuidades. Há mais de 20 anos, a licitação dos transportes vem sendo discutida na capital, uma demanda que se mostra como urgente para melhorar diversos setores. Em novembro de 2022, a Prefeitura de Aracaju deu os primeiros passos para isso, com a contratação de uma empresa especializada para desenvolver estudos para a licitação do transporte de Aracaju. O desejo de quem percorre todos os dias as ruas e avenidas, a bordo dos ônibus, é que se tenha um transporte digno e humanizado, respeitando sempre quem mais precisa. O que o senhor espera daqui para frente? Uma melhoria, com fé em Deus, uma melhoria para nós. Como é que você imagina o transporte público daqui para frente? Que seja melhor, que seja melhor, né? Para não deixar nós transtornidos, né?